Né, um Lopes, posição de ataque que também não vai valer a pena Um mata, posição de ataque e o último galera Vamos torcer aí, venham um de 80 E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Codivé, trazendo mais um vídeo aqui E galera, hoje tá aí trazendo um vídeo para vocês de FIFA Mobile, mano E hoje estarei subindo de liga pra liga amadora 1, cara E também estarei abrindo o pack premium, galera, pra ver se o pack premium é bom Mas quanto a isso que eu vou tá abrindo o pacote FIFA primeiro, né? Porque temos 1.221 que o pacote premium custa exatamente 1.000 FIFA Coins Ou Coins não, né? FIFA Points Então vamos tá abrindo esse pack aqui e não vim com nada, galera Vim um 72 de meio central Mas vamos tá aí tentando subir a amadora 1, cara Então vamos lá, né? Vamos aqui na amadora 1, cara do céu Ia ser muito top, né? Subimos bem rápido, mano Eu acho que em uma partida conseguimos subir, né? E tem umas recompensas aí Que eu fiquei pensando assim No último vídeo eu tinha falado que era 0 a 1 ruim Mas pra aumentar o overall, então não são tão ruins assim, né? Então vamos tentar subir aí para amadora 1 Pegamos um carinha de 75 de overall O goleiro dele é 80, cara 80 E dificultou muito, dificultou muito, cara Mas 75 de overall O ataque dele deve ser muito fraco Porque pra ter um goleiro forte Alguma coisa tem que ser fraca, né? Então vamos chutar direto para o gol Só para voltar já o jogo no ataque Não perder tanto tempo Então beleza Já vamos aqui com o Borra Vamos estar aqui já chutando no cantinho ali E o goleiro não pega Nossa, moleque No canto E ainda foi meio travando Está travando um pouquinho, né? Mas beleza Já vamos dar aquela 360 e chute para o gol E o escanteio, né? Provavelmente Foi um escanteio aí Eu vou estar tocando aqui Para o carinha aqui do lado Que eu já vou puxar para o lado E já chutar lá no outro canto Nossa, eu estou no meio, mano Caraca Isso aí foi muita burrice Não acredito Mas beleza Está bugando para caramba, velho Justo o dia que eu decido chegar Na amador 1, cara Eu nem estava ligando tanto para isso aqui Mas falei Ah, não, velho Vamos subir um pouquinho Que já tem gente na campinhão, cara E também é bom para você fazer o plano Do Cristiano Ronaldo, velho Que o plano de Cristiano Ronaldo Você vai ter que chegar na campeão Para você conseguir ele 100, né? Então Por isso que eu decidi fazer isso aqui Mas Campanha é muito melhor de você jogar E você consegue muito mais prêmios Mas Eu estou em busca aqui Do Cristiano Ronaldo 100, cara Que vai ser muito top Vamos estar aí Eu acho que nós vamos vencer essa partida E no ângulo Não E eu acho que acabou, cara Se o cara fazer gol agora Não tem nem como Tipo Está 3x1, mano E ainda eu estou quase fazendo um golzinho aqui Errei Pronto O jogo pode até bugar Se o cara fazer mais um gol Mas acabou do mesmo jeito Não tem como 3x1, galera E vamos ver o quanto de torcedor deu Né? E Caraca, galera Imagina se faltou pouquinho Subimos Para a Amadora 1, cara Muito top Enquanto isso Já tem os caras na FIFA Campeão, velho FIFA Champions Então Vamos estar aqui Abrindo o pack Do Gale Allen Que é o Premium Então vamos aí Em pacotes Aliás, não é pack, né? Mas é pacotes Mas Todo mundo chama Eu praticamente de pack, né? Então vamos estar aqui Abrindo ele Vamos ver se compensa, cara Espero que venha Um carinha de 80 Ou Cara, se venha um 90 Vai ser muito foda, velho Vamos lá Tá abrindo aí o pack Mano do céu, velho Vamos lá Garantidos de 70 Vamos lá Começamos aí Abriu o pack E Veio Parejo Já a nossa 77, cara Muito top Já veio um Savete 74 Que pode ajudar na equipe Um lateral direito Que 70 Que não Não vai valer Vai valer pra vender Um Quadrado Da Colômbia Não é O que joga na Juventus Mas Dá pra vender também Conseguimos um ponta direita Eu não tinha um ponta direita Mas ele está muito fraco Então não vale a pena também O Traoré Também não vale a pena 71 Lateral direito Né? Um tal de Mendy Não conheço Que é do Bordeaux Da França E também não vai valer a pena Porque ele é 70 E posição de ataque Né? Um Lopes Posição de ataque Que também não vai valer a pena Um mata Posição de ataque E o último Galera Vamos torcer Vem um de 80 Trolou Outro Traoré Traoré Nossa Não acredito Trolou Mas beleza Conseguimos aí O Parrejo Que ajuda demais O time Vai ficar muito top Acho que talvez Conseguimos subir Para 77 Vamos lá Vamos ver como que está O nosso time Cara Nossa Muito top Ter conseguido O Parrejo Nossa galera Olha isso Tem um atacante De lateral direito Mas beleza Vamos aqui Está tentando subir O Parrejo Vamos estar aqui Treinando ele Né? Treinar o jogador Vamos aqui Colocar Nossa Já coloquei tudo Em um só jogador Mas Ah Vamos deixar o Parrejo Assim Vamos jogar mais uma partida Lá Testando esse novo time Cara Um time aí Com Cristiano Ronaldo 86 Borra 81 E o Parrejo 78 Né? Só tops Velho Vamos lá Estamos quase virando 77 De Germano É O Parrejo Foi o único Que Recompensou Nesse pack Porque Se for Para ver Mil FIFA Points Cara Então Fica meio assim Né? Mas eu acho que o Parrejo Deve estar custando muito No mercado Cara Se for para apontar Deve estar custando muito Que Mil FIFA Points Dá igual a 150 mil De coins Né? Então beleza Vamos estar aqui Para uma partida Contra um Diger 73 Acabei não vendo goleiro Infelizmente Mas beleza A net do cara Está ruim Vamos chutar aqui De começo Acabamos perdendo a bola Entregando a Lívia Infelizmente Mas beleza Já começamos Aqui os ataques Já tocamos Para o Borra Ali do lado Vou chutar Para o gol direto E o goleiro é bom Pula Pula Certinho Na bola Mas beleza Já temos Uma ótima chance De ataque E eu vou tocar Velho Vou tocar E chutar Assim é o jeito Mais fácil De fazer gol Que pelo menos Você garante Tá me bugando Mas beleza Vamos tocar ali Para o Carinha Ainda ali Trocamos Falta Já tenho mais uma falta Aqui Primeira vez Que eu vou Bater uma falta Com esse carinha Aqui O Parrejo E golaço Golaço Mano Não tem nem como Um golaço Já vamos aqui Dar um toque E chutou de vôlei Nossa Não chutou Deixou Para o Cristiano Ronaldo Nossa Passou Perando a trave 2x1 Galera Não podemos Com relação Não vamos descer A liga E gol Nossa Bateu na trave O cara acabou Empatando o jogo Vamos estar aqui Vamos deblar Já deu Ah não O cara já virou O jogo 3x2 Para o cara Mano Vou chutar daqui Porque senão Vou ficar perdendo Muito tempo E não é bom Perder muito tempo Gol Empatamos Mano É a chance Velho Ótima chance É a chance Velho E viramos o jogo Cara Viramos o jogo A tempo Vamos lá Tem como fazer Mais um ainda Galera Nossa Mano Que virada De jogo 5x3 Se o cara Fez mais um Sei lá 5x4 Mas que virada Podia ter empatado Podia ter Mano Eu tava Praticamente O cara Virou o jogo De 3x2 Fiz 3 gols O cara Desempatando Esse jogo Mano Muito top Galera Mas galera Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Esse foi o vídeo Mesmo E Deu pra perceber Que o Pack do Do Do